E aí pessoal do 7º ano, mais uma aula sobre basquete e agora vamos falar sobre os fundamentos que são as ações de jogo, o que a gente faz ali durante a partida. Daqui o primeiro fundamento, empunhadura de segurar a bola com a bola dos dedos e não com a palma da mão. Empunhadura de segurar a bola firme com os dedos, não é segurar a palma da mão ou com as duas mãos assim. Segura firme com a ponta dos dedos. Manejo de corpo, estão incluídos giros, as fintas e as corridas e as executadas durante a partida. Manejo de corpo é aquela movimentação que você faz. Aí se você está quicando a bola, quando você gira para proteger a bola ou quando você conduz a bola, certo? Você está ali, é correndo durante a quadra, chama-se manejo de corpo, tá? Então drible, ato de bater a mão no chão. Pode ser de progressão, proteção e pedalada, né? Então drible é o que? Quicar a bola, né? Aqui não basta que você, em todo momento, está ali batendo a bola no chão. Então, nessa divisãozinha aqui, progressão é quando você está em movimento, né? Proteção é quando você está protegendo ali a costa da bola, não tem um marcador nas suas costas. E pedalada é quando você bate a bola entre as pernas, né? O que requer uma técnica maior. Você tem que ter mais habilidade para esse fundamento. passe, né? Lançamento para o colega de equipe. O passe pode ser de peito, comandar as mãos, passe de carne, passe de ombro, passe por cima da cabeça, né? Temos aqui ó, passe de peito. Esse passe é da altura do seu peito, tá? Esse passe, geralmente ele é mais rápido, você recebe, você já joga para o colega de equipe, da altura do seu peito, para ele receber aqui com as duas mãos, sabe? Tá aqui, passe de cara. Então, antes de chegar com esse colega de equipe, a bola vai ficar no chão, né? Para o jogo, a bola fica no chão e o colega de equipe vai receber, tá bom? Passe de ombro, é onde ele sai aqui da altura do seu ombro, tá? Aqui fica na bola, então, segurei, joguei para o meu colega, a bola sai da altura do ombro. E por cima da cabeça, né? A bola sai aqui por cima da cabeça. E se passe, esse passe, ele está de um aumento do seu colega de equipe, ele está mais longe. Então, você precisa de uma distância maior, né? Vai fazer ali, a bola vai fazer ali uma meia lua, para que ninguém da outra equipe possa interceptar esse passe. Então, você joga a bola, a bola já sai alta por cima da cabeça, tá bom? Determina qual passe deve ser utilizado, é a distância e a situação em que o jogador se encontra durante a partida, né? Então, dependendo da situação que o jogador estiver lá na partida, ele vai dizer qual passe vai ser melhor para a conclusão da jogada, ok? Se ele estiver mais perto, pode ser o passe de pé, se for mais longe, por cima da cabeça, tá? Se tiver uma marcação mais forte, você pode fazer o passe que caia para que, por exemplo, fique por baixo do braço e chegue lá no seu colega de equipe. Aqui, ó, arremesso, né? Jogar a bola no aro, pode ser com uma das mãos, no sábado ou na bandeja, né? Pode ser analisado em movimento, com o passe ou com o drible. Então, aqui, esse reciclamento é basicamente o quê? Você jogar lá, a bola na secha, tá ok? Não tem, é, tanta, segredo para esse fundamento. Recorte, recuperação da bola, após um arremesso, não convertir. Certo? Aqui, digamos que, essa colega de equipe, é um arremesso, né? A bola, ele jogar a bola, pega no aro, ela volta. Então, você vai lá e pega ela, é o rebote, certo? Bate lá no aro, na tabela, você consegue pegar aquela bola novamente, então, ali chama-se rebote, tá bom? É, enterrado, né? Jogada em que a bola é colocada com firmeza dentro do secha, após o salto. Aqui, o atleta vai praticamente enterrar mesmo a bola, né? Ele vai saltar e vai colocar ali com muita força a bola na secha. A gente, é, os jogadores profissionais, né? Acham muito, digamos que é uma coisa bem especial para eles. Eles acham top demais fazer a área enterrada. É como se ele mostrasse força, como se mostrasse poder, né? Eles vibram muito quando ele consegue fazer a mão numa secha e enterrar. E assistência, né? Que é, tratamento como se fosse um passo. Só que a assistência é aquele passe anterior à secha, tá? Eu toco para esse meu colega e ele vai e converte a secha. Essa é a assistência. Aquele último passe, né? Antes de converter lá o ponto. Então, iniciamos agora a parte de fundamentos, né? A gente já viu stories, hugs e rings, agora fundamentos, né? Na próxima aula, a gente vai resolver uma atividade de fixação para que vocês compreendam lá todos os detalhes. Pessoal, então, se cuidem, da vida com Deus e um abraço.